De memórias Era o que a gente expulia Assim de dia em dia Era como a gente aprendia Sem frutos, sem falhas Mas sempre a gente conseguia Mas de um jeito ou de outro Era o que a gente sentia Mas o tempo do tempo Não se sentiu Deixar com os fãs Ou nunca se viu E aquele tempo Fim e febril Voa o vento De contra os sentimentos Rio Sentindo o rosto e no peito A dor que vem com o tempo E para no ar Vem bater na minha porta E lembrar Que aquele canto Ainda está lá A dor que vem com o tempo De memórias Eu lembro de tudo Que a gente ria Ria, ria, ria De saudades De tudo E das coisas Que a gente fazia Tudo nessa talvez Ou na próxima vida Um canto pra deitar Era o que a gente fazia Tudo certo ou errado Era o que a gente escolhia Assim de dia em dia Era como a gente aprendia Ser um pro outro Ser um pro outro Sem falhas Nem sempre a gente conseguia Mas de um jeito ou de outro Era o que a gente sentia Mas o tempo do tempo O que a gente sentiu Deixar-nos lá Como nunca se viu E aquele tempo O fim do fubril O vento de encontro Aos sentimentos Viu Sentindo num rosto E num peito A dor que vem com o tempo E para no ar Vem bater na minha porta E lembrar Que aquele canto Ainda estava Ainda está Muito bem Olha só Vocês não podem sair agora não Meus queridos Eu tenho que apresentar a vocês Eu fiquei pensando Em beber uma água primeiro Sabe Eu vou ter que ler os nomes aqui Porque eu vou esquecer Infelizmente Desculpa Diego Lima Saul Viello Diego Silva E Vitor Fito Nos corras Grazie Parze Parze Obrigado.